Fala galera, beleza? Gruna aqui do canal BMGô Portugal Começando mais um vídeo pra vocês Hoje eu tô com o parceiro aqui, Ricardo Ele chegou, tem quantos dias que você chegou? Tem, hoje faz nove dias Nove dias, nove dias que chegou Ele comprou passagem com a gente, né? Através da BMGô Voos E deu tudo certo na imigração? Como é que foi? Super tranquilo, super tranquilo Documentação tudo direitinho Tudo certo como vocês deram as instruções E, cara, só passei Fácil, tranquilo Onde você tá morando aqui agora? Da linha Nadia Da linha Nadia Fala aí pra galera Você tá morando num... Alugou um quarto, né? Isso, isso Aluguei um quarto Recebi a... Entrei em contato com a Mers E tal Pedi um feedback de algum cliente de vocês Se aqui tava contratando Ela fez, ó, não Vem pra cá Fazer a documentação Vem pra cá As facetas estão contratando E, tipo Hoje vim fazer ficha Por indicação dela E, graças a Deus É só esperar agora Ou já voltou Fala a empresa, galera Quem quiser saber Ele chegou tem nove dias Você tá com o NIF Só com o NIF Ah... Contando o banco Atestado de morada E só Você conseguiu uma entrevista Pra Sanitana, né? Só que através de uma empresa temporária, né? Isso, isso Através de uma empresa temporária É a Egor, galera Porque como é que a Sanitana Sempre... Ela é muito rotativa O trabalho lá é um pouquinho mais braçal, né? Então lá é muito rotativo E ele conseguiu uma entrevista lá pra Egor E é quase... Eles vão tirar o NIF Pra você, no caso Isso, disseram que, ó Quando eu falei Não, eu tô sem NIF Eu falei Não, não precisa Pode vir Que a gente contrata sim Vai passar lá E a gente mesmo já desenrola Eu vou lá agora Graças a você, hein, mano? Que a gente tenta Quando a gente pode Passar algumas informações Assim Mas no caso Ele correu atrás de tudo A gente só passou o contato do quarto Ele que correu Ele que conversou com o cara do quarto Ele já correu atrás A conta do banco Do NIF, né? Isso, isso A gente só passa os lugares E ele pegou e correu atrás Ele chegou e fez acontecer O negócio é que, tipo Você faz os contatos Agora, você que tem que correr Aí tá ele e o parceiro Que tá gravando aí Na nossa video make Também fez a entrevista lá E com ele Deu certo pra mim também Também fez a entrevista Lá com a Egor E os caras dão a resposta Semana que vem, né? Hoje é sexta-feira Então vai dar resposta Na terça-feira Já tem resposta já Hoje é sexta Então na terça-feira Eles vão ter uma resposta Eu acho que vai ser positiva Porque lá, como sempre Você tá contratando, né? Tem vídeo no canal Vou deixar aqui pra vocês Verem o link Lá que quiser saber mais O que ele tá achando Esses nove dias aí em Portugal? Cara, incrível Incrível, incrível, incrível Palavras, né? Surreal Você com a documentação Trabalho que sobra Em todo canto você vai Teve a documentação Trabalho tem Só basta você ir atrás Esses nove dias iniciais Qual foi a maior dificuldade Que você percebeu assim? Cara, só de Sei lá Fazer comunicação assim, né? Acho que é mais difícil Mas de resto, nada É só correr atrás mesmo Dificuldade, acho que Dificuldade que a gente passou Pra chegar aqui Agora é só correr atrás E... Agora vai conseguir o primeiro contrato A tendência das coisas Deslanchar Tô só esperando aí Conseguir o primeiro contrato Então as portas se abrem Quanto que você tá pagando Lá no quarto? Tô pagando 230 Com tudo incluso 230 com tudo incluso? Incluso Lá em Anadia mesmo? Isso, isso E o bom é que vai ficar agora Perto pra você da Sanitana, né? Porque a Sanitana também é Anadia Meu parceiro Tá gravando também Tá lá no... Tá no mesmo... É rosta lá? É um apartamento? Tá junto lá no mesmo Tem uma casa lá Tem vários quartos, né? A gente... Aí tem tudo É isso aí, galera Foi um videozinho rápido aqui Já vou liberar o... Esse parceiro aqui Pra eles irem pro... Pro corre dele Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Agora é isso aí Até o próximo vídeo